Última colocação. Fazer o bem sem olhar a quem é um ditado famoso, popular e que uns até acham um chavão demais, né? Mas em tempos de pouca empatia, a gente vai mostrar agora uma história que é exemplo. Um motorista de ônibus da capital viralizou pelo Brasil inteiro. Olha só o que o motorista faz. Ele fecha a rua com um ônibus e espera a Alexia fazer a travessia. Uma imagem que chama a atenção e que viralizou nas redes sociais. E a gente, é claro, quer mais é conhecer esses dois que nos presentearam com uma cena tão bacana de respeito e empatia. Essa aqui é a Alexia e este é o Alesso, o motorista do ônibus, que há quatro meses, de segunda a sexta-feira, ajuda a Alexia dessa maneira tão curiosa a fazer a travessia. Um dia que eu deixei ela aqui no ponto, eu arranquei o ônibus e fiquei olhando ela pelo espelho atravessar. E daí veio um apressadinho e eu senti um frio nas espinhas, que o cara não teve respeito, veio em cima dela, ela teve que acelerar o passo. Na mesma hora eu pensei o que eu poderia fazer para ajudar. A Alexia ficou surpresa quando ele contou que iria fechar a rua com um ônibus, mas adorou a ideia. Achei muito gratificante da parte dele e, desde então, sempre agradeço e peço para Deus que proteja ele também. Alexia teve paralisia cerebral no parto, que causou comprometimento na parte motora. Todos os dias ela supera obstáculos, mas nem sempre é fácil. Para alguém que tem dificuldades de locomoção, atravessar uma rua não é uma tarefa simples. Até porque nem todos são tão educados e gentis quanto o Alesso. Eu sempre espero não ter nenhum carro vindo para atravessar, mas às vezes aparece um do nada, um mais rápido, e daí eu tenho que acelerar o passo para não acontecer nenhum acidente. E olha que ele nem acha que faz muito. Olha, eu me espantei das pessoas curtirem tanto isso, que para mim é o mínimo. Mas para Alexia, a atitude do agora amigo é gigante. Nem sempre as pessoas pensam, né, no mínimo. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É muito, né? O pouco é muito para mim. E ele é um exemplo de motorista, que ele sempre faz isso, que nós estamos todo dia aqui na frente. Então, vamos lá.